Olá pessoal, tudo bem-vindo a mais um vídeo. Muito obrigado. E hoje, finalmente, chegou o grande dia que a gente vai escolher o nome da caixinha. Agora é exatamente 9h27 da manhã. Então esse vídeozão tá sendo gravado hoje e vai ser postado hoje. Então pra recompensar, você mete o dedão no like. E isso aí já vai me deixar muito feliz, muito animado e muito obrigado. Gente, agora eu tô indo numa papelaria pra ver se a gente consegue encontrar aqueles canetão. E eu vou ver se eu encontro também aquele quadro, tipo uma louça. Louça, louça. Fala com meu nome. Vou ver se a gente consegue encontrar pra gente fazer um negócio bem legal pra gente escolher o nome da nossa filha. Você tem aqui aqueles canetão pra gente escrever naquele painel branco? Isso, esse aqui mesmo. Ele apaga, né? Deixa eu te perguntar, você tem um painel também? Um painel eu não tenho. As duas cores que o senhor tem, né? Ah, preto também. Vou levar os três. Olha o que que eu comprei pra gente. A louça? Louça! Caraca, maior dificuldade pra falar essa palavra. É louça. Ah, agora entendi. Tipo uma louça. Isso aqui eu não mostrei pra vocês. Isso aqui tu vai gostar. Quando a gente quiser deixar um recadinho pro outro, vai ser nisso aqui. Olha só que negócio da hora. Ao invés de você ficar escrevendo alguma coisa no papel, escreve aqui ó. Olha que da hora. Que da hora, velho. Ah, parece um iPad. Esse eu gostei. Pergunta assim, foi caro? Não foi. Por isso que eu comprei. Fica mó bonitinho, pô. Aí se ele quiser apagar, você apaga aqui, ó. Aí vamos supor que, sei lá, quer deixar um recado pra mim. Eu vou descer as escadas, vai estar escrito assim. Te amo, beijo minha boca. Aí eu vou vir e beijar só a boca. Deixa eu dar bom dia pra minha filha. Bom dia pra ela, né? Fala pra Tainá que eu falo com ela todo dia, pra quando ela chorar, quando ela nascer, eu pegar ela no colo e ela parar de chorar. Falar com ela, oi minha filha, eu tô aqui minha filha, que eu não choro. E ela... Diz a moça que é muito boa. Você vai gostar. Eu espero. Escrevi aqui. Escreva o quê? Hoje o café é da manhã, happy 10 com... Será que apaga? Vamos ver. Quando ela falou que apagar, eu falei, caô, apaga não. Não apaga mesmo. O que que tu achou do meu desenho? Muito bonito. Aí nós já tá pronta pra ser mãe mesmo. Já tá se preparando já pra ver um desenho desse aqui e falar, nossa, que lindo. Olha o café da manhã que minha esposa preparou o prêmio. Happy 10 com ovo. Que dali. Come abacate. Abacate é boa pro cabelo. Bate aí. Ai meu Deus do céu, eu tô escolhendo o nosso filho. Ó, o seguinte, o que que acontece? Eu e a Tainá, já escolhemos dois nomes que a gente gostou muito. Que tá no nosso top 2, assim, de nome mais bonito que a gente achou. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse momento pra gente pesquisar nomes novos. E pode ser que ela ache um, ou eu ache um que ambos gostem. Eu vou usar esse negócio branco aqui, e a Tainá vai usar esse aqui. E aí você anota aqui os nomes que você acha bonito, e eu vou anotar aqui os meus. Tem alguns nomes que eu já acho bonito, só que eu sei que aí que já acha feio. Né, e tem uns que eu acho bonito e ela acha feio. O que que acontece? Se fosse menino, quem escolheu o nome era a Tainá. E ela já escolheu o nome. O nome eu já escolhi, não tem conversa, é assim. E aí a gente concordou, se fosse menina eu escolhi o nome, e se fosse menina ela escolhi o nome. Só que com uma condição, ambos teriam que gostar do nome. Então a gente daria prioridade pra ela escolher se fosse menino. Se fosse menina a prioridade era minha, só que ela tinha que gostar do nome também. Eu já achei uma lista boa aqui. Sem nome de meninas. E agora, chegou a hora de eu anotar. Vamos dar uma pesquisadinha aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. A gente tem aqui Helena, Laura, Manuela, Valentina, Sofia, Cecília, Beatriz, Maria Clara, Júlia, Yasmin, Catarina. Já escolhi dois. Não, mas como tu é rápida, não escolhi nenhum ainda. Caraca, não tem nenhum aqui, pô, que me brilha o olho. Vou pesquisar uns nomes internacionais agora. Nome de meninas italianas. Sofía, Júlia, Chiara, Alessia, Isabela, Aurora, Francesca, Francesca. Caraca, escolher nome é difícil, né? Tu sabia que o seu sobrenome é um nome? Tá falando aqui os nomes mais bonitos do mundo. E aí um deles, ó, é a Luna. E se nossa filha se chamasse Luna? Luna. Aí seria só Luna desencorte. Não, parece, dá a sensação de falta um nome ainda. Parece que tá incompleto. Os nomes que tem, pô, eu não acho bonito, ó. Serena, Isla, Clementina. Clementina é o nome da música do Tiririca. Não, é Florentina, né? Bananinha. Vê, isso aqui, pô, é muito sacanagem. Amável Pinto. Sinceramente, eu não tô acreditando. Não, lê aqui, pô, eu não tô zoando. Aeronauta... Não, é muita sacanagem, pô. Olha isso. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegada. Antônio Morrendo das Dores. Nossa, Chevrolet da Silva Ford. Meu, não tem sentido os nomes que tá aqui. Olha esse. Zélia Tocafundo Pinto. Já escolhi meus três. Tá, vamos ver os três da Tainá. Eu não tô pensando, pô, em nenhum. E os que eu tô olhando, eu não tô gostando. Deixar meu quadro aqui de lado, porque eu não escrevi nada. É vergonha assim. O Caí que todos os nomes aqui de casa. Eu dou a ideia, eu dou as sugestões e ele escolhe. Quem está em primeiro lugar? Antonella. Caí que não é gostosa. Não. Tem uma famosa que se chama Antonella, não tem? Não conheço, não. Aqui, ó, Antonella, pô. Eu não conheço não. Ah, pô, Antonella é a mulher do Messi. O significado do nome é Antonella. Possui um significado bíblico, profundo e cheio de simbolismo. Ele está relacionado à força e coragem, determinação. Bonito. O outro é Valentina. Valentina. É que minha mente é muito fértil, pô. Eu já penso, tipo, que ela é valente. Vá, você mata água. Mas o significado do nome é esse mesmo. Significa saudável e valente. Indica uma pessoa vigorosa e de temperamento forte, capaz de passar por cima de qualquer obstáculo quando se propõe a fazer algo. Caramba! O significado é bom? Mas o nome você não gostou. Não. O próximo é Marina. Marina? Não. Marina, não. Por quê? Marina da Silva, pô. Nossa, Kaique. Você está indo muito além? Marina da Silva, pô. Cuida da matazona. Aí, o que tem a ver ela com a nossa filha, Kaique? Que é o mesmo nome? Caramba, filha. Tu tem um gosto muito duvidoso. Tem dois nomes que a gente escolheu. Eu acho que vai ser um dos dois mesmo. Um nome foi o Kaique que escolheu. E ele escolheu mesmo. Ele estava conversando e falou isso. Vamos colocar esse. O outro foi eu que escolhi. Eu falei, me diria esse. Aí ele gostei também. Meu pai até gostou. Minha mãe. Todo mundo gostou desse. E o primeiro nome é nada mais, nada menos do que Maria. Maria. Tu já pesquisou o significado de Maria? Não. Vamos pesquisar pra ver? Vamos. O Kaique tem o trauma do significado por causa do nome dele. Porque se não fosse o nome dele, ele não ia se importar tanto com o significado. Pô, o significado do meu nome é um bote. O nome Maria tem origem hebraica. É a variação do nome Maria. Seu significado é Senhora Soberana. Olha! Maria. Ao longo da história, diversos personagens históricos compartilharam o nome Maria, representando figuras de destaque e influência, diferentes culturas e épocas. E o nome que o Kaique escolheu é Manu. Minha mãe gosta de Manu. Por que eu pensei Manu? Exatamente porque hoje em dia, Guilherme, né? Já tem pessoas que se chamam Gui. O apelido de Guilherme é Gui. Leonardo, é Léo. Tem algum filho de um famoso que se chama... Acho que é Léo. Não, mas ele é mãe nossa. E a nossa pode ser Manu. É Manu. Eu acho Manu bom. Qual o significado de Manu? Não sei. Esse nome tem raízes hebraicas. Que nem o Maria. Isso. E significa Deus está conosco. Receba! Caramba! Os dois é bom. Que significa pensamento ou sábio. Tipo, uma pessoa... Sábia. Sábia. E que Deus está conosco. Caramba! A escrita seria mais ou menos assim, gente, ó. Se fosse Maria, seria mais ou menos assim. E agora, se fosse Manu, Seria assim, ó. Manu. Manu. As duas sugestões de nome, eu gosto. Então, como eu gosto das duas, eu falei pro Kaique, agora está nas suas mãos. Ah, mas a responsabilidade é muito grande. Porque o do menino foi assim, a gente escolheu um nome, e aí o Kaique falou assim, eu gosto mais desse e desse. Agora você escolhe. E aí eu escolhi, era Sebastia. Vou contar pra vocês, era Sebastia. É mesmo, a gente nunca falou, né? Era pra ser Sebastia. E meu pai falou que a chama é de Tianzã. Não, você é maluco. Tá mesmo. E falei pro Kaique, agora é sua vez de escolher. Então agora está nas mãos do Kaique. Quando vocês forem cobrar, vocês cobrem o Kaique, que o Kaique já desejou. Que é o Manu ou Maria? Cara, os dois é muito bonito. É que o Manu, eu acho muito mais aconchegante, sabe? Tipo, Ô Manu, minha filha. Entendeu? Tem. Manu, vem aqui. O que você tá fazendo, Manu? Entendeu? Agora Maria, tipo, eu acho muito forte. Agora o Manu, já é muito semelhante. Manu, minha filha, não faz isso, minha filha, pelo amor de Deus. Mas você tem que pensar que ela não vai ser pra sempre, a Manu. Mas a Zé Manuela, tudo hoje em dia é Manu. A nossa advogada se chama Manuela. É. E a gente chama ela de Manu, ninguém chama ela de Manuela. E ela é uma advogada. É, é. A gente não fala, senhora é Manuela. Fala, oi Manu, bom dia, tudo bom? Não sei o tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque o do menino estava nas minhas mãos e eu escolhi. Sebastião. Era Sebastião. Como que era o significado de Sebastião? Era forte também. Manu e Maria, os dois significados é muito bom. Só que o significado de Maria é... é muito forte. É que é religioso, né? É Maria. Pô, mulher soberana, pô. Como é que eu vou explicar isso pra minha filha? Fala, vem aqui, minha filha. Ela vai vir. Fala, você é soberana. Ela só tem uns cinco meses, pô. Você tá nas suas mãos, minha vida. Não, não vou decidir hoje. Galera, eu tô finalizando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveita e comenta aqui embaixo o que vocês acharam das sugestões de nome. A gente particularmente tá bem balançado por esses dois nomes que a gente escolheu. Só que não é nada definitivo ainda. Só que até o momento, os dois nomes que a gente mais gostou foi esses. E a pergunta que fica, se fosse pra você escolher, qual dos dois nomes você escolheria? Qual dos dois nomes você escolheria? E aí E aí E aí Obrigado.